Eu gostaria de convidá-lo para assistir A Memória Que Me Contam, meu último filme com a diretora Lúcia Murat. Eu faço a Ana, uma mulher rebelde e intensa que lutou contra a ditadura militar. É um filme sobre a geração dos 60 e seus filhos, suas utopias e seus afetos. Não deixe de ver, em junho, nos cinemas.